CPI questiona nesta sexta-feira servidor do Ministério da Saúde sobre negociações da Covaxin. Comissão apura se houve esquema ilícito na negociação bilionária para a compra de 20 milhões de doses do imunizante. William Santana teria apontado irregularidades na documentação. A CPI da Covid ouvirá nesta sexta-feira, 9, o servidor do Ministério da Saúde William Amorim Santana, técnico da divisão de importação. A comissão busca obter mais informações sobre as negociações do governo para a aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin, vacina contra a Covid-19 produzida por um laboratório na Índia. O nome de William Amorim Santana apareceu em dois depoimentos já prestados à CPI. Na última terça-feira, 6, a servidora Regina Célia Oliveira, fiscal do contrato da Covaxin, disse que Santana teria apontado divergências na invoice, espécie de nota fiscal, da Covaxin. O servidor também foi citado no depoimento dos irmãos Miranda. Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, disse ter sofrido pressões atípicas, dentro da pasta, para agilizar a negociação da Covaxin. Para senadores, William Santana poderá confirmar se a suposta pressão ocorreu. A negociação, de R$ 1,6 bilhão, é alvo de investigações por parte da CPI, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União, TCU. O contrato foi suspenso pelo governo em razão dos indícios de irregularidades. A senadora Simone Tebeti, MDB Mato Grosso do Sul, defendeu a convocação de William Santana. Para parlamentar, William foi o verdadeiro fiscal do contrato, por apontar irregularidades nas documentações. Autor do requerimento de convocação de William Santana, o senador Randolfo Rodrigues, rede Amapá, vice-presidente da CPI, afirmou que a comissão já desvendou graves fatos relacionados à compra da Covaxin. O convocado, William Santana, é servidor do Ministério da Saúde e, nessa condição, tem conhecimento de informações relevantes sobre esse contrato, afirmou Randolfo. Na semana que vem, a CPI da Covid, além de aprofundar o caso Covaxin, deve focar nas denúncias de corrupção que envolvem o Ministério da Saúde e a suposta fornecedora de vacinas da Vati Medical Supiwi. O policial militar Luiz Domingueti, que se diz representante comercial da empresa, relatou a CPI ter recebido um pedido de propina do exemplo diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, que nega a acusação. Depois da denúncia, outros personagens, supostamente envolvidos na negociação, apareceram. Veja o cronograma. Ouça o episódio do podcast, o assunto sobre a luta de facções no Ministério da Saúde. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.